Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos. Hoje, 9 de fevereiro de 2022, e vocês vão acompanhar mais tarde no canal do Realidade Capixaba a segunda parte da entrevista com a Fonte, que resolveu falar tudo sobre a corrupção que existe em Guarapari. Hoje, nós vamos falar sobre o Tiago Nossa e o assassinato. Aqui dentro de Guarapari, dentro da prefeitura, foi instaurada a maior quadrilha que pode ter existido aqui dentro do Espírito Santo.